Boa noite, gente! E eu digo boa noite porque aqui na Inglaterra já são exatamente nove e meia da noite e a pessoa ainda está fazendo vídeo porque o importante é fazer vídeo pra vocês. E eu estou aqui preparando o vídeo pra quê? Pra quê? Pra Timorland, gente. Assim, como vocês sabem, Timorland tá chegando e eu tô fazendo, assim, um monte de vídeos. Não só Timorland, como nesse mês de julho agora tá cheio de festival. Tem as Gay Prides aqui na Inglaterra também, onde nós vamos estar viajando junto com vocês pra vocês estarem vendo um pouquinho de como é a diversidade aqui também na Inglaterra. Mas o festival que está aqui, ó, batendo no coração da pessoa é a Timorland, que está chegando agora no dia 26 de julho. Nós vamos estar viajando, eu e meus amigos, pra Timorland novamente. A gente foi o ano passado. Eu fiz uma retrospectiva do ano passado, porque infelizmente eu não fiz vídeo o ano passado. Mas eu fiz uma retrospectiva pra vocês verem um pouquinho das fotos e da emoção que a gente passou o ano passado. Esse ano a gente vai estar, eu vou estar fazendo vlog todos os dias pra vocês. A gente vai estar fazendo live, a gente vai estar tirando foto pra que vocês estejam a cada minuto junto com a gente pra participar desse evento fantástico que é a Timorland. Mas eu vim aqui um pouquinho também pra mostrar pra vocês o trailer, o comercial, a abertura da Timorland de 2017. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês, eu fiz a tradução pra que vocês vejam que incrível que é o festival da Timorland. Como vocês sabem, a Timorland foi criada em Bélgica, na cidade de Bum. A gente vai estar fazendo uma festa, porque tem muita gente com a gente. A gente pegou praticamente um hotel inteiro, são 50 pessoas, no mínimo, junto com a gente. Então eu tenho a certeza que vocês vão gostar e por isso que eu trouxe esse comercial, esse trailer da entrada de Timorland de 2017. Eu espero que vocês gostem, dá uma olhadinha aí. Beijo pra vocês e a gente vai se falando. Tchau! 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 Tchau!